Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal desta quarta-feira, 1º de março. O mercado financeiro reduziu pela oitava vez seguida a previsão para a inflação no final deste ano. Vamos ver o número aqui no telão. Agora, a estimativa para este ano, a estimativa da inflação é de 4,36%, ficando assim, mais uma vez, abaixo do centro da meta que é 4,5%. Com a inflação sob controle, a taxa básica de juros da economia, a Selic, foi reduzida para 9,25% ao ano. Já para o PIB, a estimativa de crescimento é de 0,48%. O Boletim Fox é uma pesquisa feita toda semana pelo Banco Central, com mais de 100 instituições financeiras. Quase 100% das crianças e gestantes atendidas pelo programa Bolsa Família cumpriram os compromissos de saúde. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Mara Kenup. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, 7 em cada 10 crianças que estão no Bolsa Família tiveram a saúde acompanhada no último semestre. E quase todas, 99%, estavam com a carteira de vacinação em dia. Os dados também apontaram que 99% das gestantes realizaram o exame pré-natal. O acompanhamento em saúde faz parte das chamadas condicionalidades do programa. As famílias que descumprem essas condicionalidades recebem uma advertência, já que são compromissos firmados pelos beneficiários e pelo poder público para o combate à pobreza no país. De Brasília, Mara Kenup. As contas inativas do FGTS de trabalhadores que já morreram podem ser sacadas pelos dependentes. O repórter José Luiz Filho traz os detalhes para a gente. Para ter acesso ao dinheiro em caso de morte do titular da conta inativa, é necessário apresentar a carteira de trabalho do titular da conta, além da identidade do sacador, ao solicitar o resgate junto à Caixa Econômica Federal. Caso a família não tenha o inventário deixado pelo parente que morreu, indicando a divisão de bens, é preciso ir até o Instituto Nacional de Seguro Social e solicitar a emissão de uma declaração de dependência econômica e da inexistência de dependentes preferenciais. Além disso, o INSS emite uma declaração de dependentes que podem receber a pensão por morte e que têm direito aos valores. Também é necessário apresentar a identidade e o CPF dos filhos do trabalhador que forem menores de idade. Os recursos serão partilhados e depositados na caderneta de poupança desses dependentes, que só poderão acessá-la após completarem 18 anos. As informações são da Caixa Econômica Federal. De São Paulo, José Luiz Filho. Um sistema do Ministério do Trabalho identifica e bloqueia pagamentos indevidos do seguro-desemprego. Vamos ver na reportagem. O seguro-desemprego é um dos mais importantes direitos do trabalhador brasileiro. Ele foi criado em 1986, inspirado no modelo europeu. E assegurado pela Constituição de 1988, que consagrou o direito à proteção social do trabalhador. Muita coisa mudou nesses últimos 30 anos. E para continuar garantindo esse benefício a quem precisa e dificultar a vida dos fraudadores, o Ministério do Trabalho mergulhou de cabeça na tecnologia. Desde dezembro, vem sendo usado um novo sistema antifraude, que vai aumentar a capacidade de identificar requerimentos suspeitos e bloquear pagamentos indevidos do seguro-desemprego. Os estados campeões de fraudes são São Paulo, Alagoas e Goiás. A estimativa é de que em 2017 a economia chegue a 1 bilhão e 300 milhões de reais. Esse dinheiro originário do Fundo de Garantia do Trabalhador, ele precisa cumprir a sua finalidade pró-trabalhador. É dar sustentabilidade ao fundo para pagamento do seguro-desemprego, dar sustentabilidade ao fundo para pagamento do abono salarial, dar sustentabilidade ao fundo para cumprir a sua finalidade social, investimentos em habitação, infraestrutura, saneamento, e manter os ativos de uma forma saudável e sustentável, porque essa poupança pertence ao trabalhador. A ferramenta fará integração entre bancos de dados de diversos órgãos federais. A plataforma constrói trilhas de busca que analisam os pedidos do seguro-desemprego. Tudo é acompanhado digitalmente. Desde o momento em que o trabalhador começa o processo, quando a informação passa pela data breve e pelo Ministério do Trabalho, até o pagamento do benefício pela Caixa. A base para o rastreamento é o CPF do trabalhador. As fraudes comprovadas são comunicadas à Polícia Federal. E quem tiver o seguro-desemprego bloqueado, recebe um aviso para procurar o Ministério do Trabalho, pois em alguns casos o próprio trabalhador não sabe que seus dados foram usados nas fraudes. Nós não podemos permitir que esses recursos sejam desviados para sustentar o crime, para quadrilhas organizadas. Nós voltamos às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR.